E essa é pesada demais, se for beber não digita, mas ouça o ferinha, mais uma gente Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E aí 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 E aí